Olá povo do Pará e toda a região do Brasil, toda a região do Brasil, o que você vai presenciar e o seu corpo vai sentir, a física explica, o sol toma forma, os BPMs do coração se misturarão com as batidas contagiais, tudo preparado? Ok, meu DJ, então solta o som e mostre para a galera como se faz a diferença. Detona, let's go! E tá de volta, DJ Juninho Cobiçado. E tá de volta, DJ Juninho. Reploc, cloc nela, no contato em reserva. Reploc, cloc nela, no contato em reserva. Chama meu sobrinho Wesley Cede. Alô, Maestro do Paredão, tamo junto, Anderson do Paredão Lopes Gifo, alô Ale, alô Arthur, tamo junto, papai Por Isaacson O que é com nós não tem miséria Tem o meu contato em reserva, mulher Você não tem ideia Comer a sentadinha, velha, bebida E eu assim, velha Zuninho, com bizarro É bloco, bloco nela No contato em reserva, é bloco, bloco nela No contato em reserva, é bloco, bloco Chama É bloco, bloco, bloco No contato em reserva, é bloco, bloco No contato em reserva, é bloco, bloco Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu biu, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e a mãozinha Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Se o fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e a mãozinha 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 Eu e o cobiçado Rio, peguei minha maroc Gatei o meu repóxido E o melhor cavalo Que o Rio vai dar foto Onde tem vaquejado Eu quero ser campeão O vaque quando é bom Eu lhe boto o boi no chão O vaque quando é bom Eu e o cobiçado 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 Se que eu não fizer o boi vacilando, daquele jeito Vai tocar e tu quer o aqui e já tu canta Eu já pusei da caixueira do patrão Eu já pusei o braço dos paredão E eu peguei minha maroca, engatei o meu e-box E leio o melhor cavalo que o rio, pai da foto E deu aqui rádio, quero ser campeão O aqui quando é bom, ele bota o boi no chão E eu peguei minha maroca, engatei o meu e-box Se leio o melhor cavalo que o rio, pai da foto Pra cima! Eu já pusei da caixueira do patrão Eu tô carro rebaixado, de rolê pela favela O som batendo no talo, mas ontem de bala aberta Meu parceiro faixa de voar bem tranquilinho Enquanto o som bate em porta, a bichinha joga pra mim Eu tô carro rebaixado, de rolê pela favela O som batendo no talo, nós andamos de bala aberta Com meu parceiro faixa de voar bem tranquilinho Enquanto o som bate em porta, a bichinha joga pra mim Enquanto o som batendo no talo, nós andamos de bala aberta Com meu parceiro faixa de voar bem tranquilinho Enquanto o som bate em porta, a bichinha joga pra mim Eu tô carro rebaixado, de rolê pela favela O som batendo no talo, nós andamos de bala aberta Com meu parceiro faixa de voar bem tranquilinho Enquanto o som bate em porta, a bichinha joga pra mim Eu tô carro rebaixado, de rolê pela favela O som batendo no talo, nós andamos de bala aberta Com meu parceiro faixa de voar bem tranquilinho Enquanto o som bate em porta, a bichinha joga pra mim Eu tô carro rebaixado, de rolê pela favela E o monte patrocente O DJ chama a caralho e fugir a pauzinha Camilo, menina, e não tem pena não Arrasta pra dentro do carro, pra levar catucadão Menina, e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu, tá pra levar catucadão Aê! Janinho! DJ Janinho! Soca, soca, soca a dia Balança o celtinho, balança o celtinho Catucadão, soca a porta na novinha Balança o celtinho, balança o celtinho Catucadão, soca, soca, soca a dia Balança o celtinho, vai ser Eu e a mãozinha, a cachoeira, o patrão Eu e a mãozinha, o bravo dos paredão A mão do bicho, estourou, vai ser O pai tá molazinha, a bichinha tá o veneno Os paredão, cada um tá ligera, faz o movimento Eu e a mãozinha, a mãozinha, o bravo da celtinho Pra cima! E de rolela e capilho, parei no busto escuro Na putaria rolando, naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba, descendo até o chão E a mãozinha da cachoeira, tocando nos paredão E o rolela e capilho, parei no busto escuro Na putaria rolando, naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba, descendo até o chão E a mãozinha da cachoeira, tocando nos paredão E o disso é farinha no busto, é som do paredão Se o problema for dinheiro, o japãozinho passou o cartão É farinha no curso, é som de palidão Se acabar o dinheiro, o Japãozinho passa o cartão Tudo isso é farinha no curso, é som de palidão As viginhas tudo doida, descendo até o chão É farinha no curso, é som de palidão Se acabar o dinheiro, o Japãozinho passa o cartão Daquele jeito, meu patrão É o Japãozinho da cajueira, meu patrão Japãozinho, o braço dos palidão Peraí, 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 peraí E de roda, eu tô pegando o Japãozinho aí, meu patrão É o Japãozinho da cajueira, meu patrão O carbo dos palidão Daquele jeito, a mão do peito Moça, você é safada, mas é muito nova pra lutar E se eu ouvir, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir, vou lhe dar muito prazer Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir, vou lhe dar muito prazer Eu e a voz da cajueira, meu patrão, o braço dos palidão A mão do peito Moça, você é safada, mas é muito nova pra lutar E se eu ouvir, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir, vou lhe dar muito prazer Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir, vou lhe dar muito prazer Eu e a voz da cajueira, meu patrão, o braço dos palidão A mão do peito, sua música é Portugal A senhora, meu parceiro, o único já Daquele jeito Eu e a voz da cajueira, meu patrão, o braço dos palidão A mão do peito, daquele jeito Ela quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tu quer casamento, eu quero é cachurada Nada contra certinha, mas eu gostei das erradas Ela quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tu quer casamento, eu quero é cachurada Nada contra certinha, mas eu gostei das erradas É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só na pu, na pu, na putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só na pu, na pu, na putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só na fu, na fu, na fuleira, risinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só na pu, na pu, na fuleira, risinha É o japãozinho da cachorra, meu patrão O braço, o braço, o braço dos palidão Ela quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tu quer casamento, eu quero é cachurada Nada contra certinha, mas eu gostei das erradas Ela quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tu quer casamento, eu quero é cachurada Pra cima! E a pós-lhegar, joia do patrão E a pós-lhegar, dos palidão A mão de pito, daquele jeito Fantasia E de rolê pela favela, conheci uma lurinha E uma minha dela, ela ganhou na minha Eu julguei os papinhos, ela ficou toda estrada Arrastei ela pro motel, vou sair com essa de tomar Eu disse do bichinha gostosa do papai Quanto mais eu boto nela, mais ela me perde mais Eu disse que Louinha é gostosa do carro E quanto mais eu gosto nela Mais ela me pede, mano E bota de frente, toma de lado Bota de quatro e empurra, vai O Louinha é gostosa do carro E bota de frente, toma de lado Bota de quatro e empurra, vai E Galega, boa do papai Daquele jeito É o japonzinho da caixinha O meu patrão, japonzinho O braço de esparida Amor do bicho E de rolé pela favela E o gambi na terra Ela gambou na minha Eu julguei os papinha Ela ficou do tristado Arrastei, ela fumou Foi sequençada e toma Bota de cinco, bichinha Boa do caralho Quanto mais eu boto nela Mais ela me pede Mais eu disse que Louinha é gostosa do carro E quanto mais eu boto nela Mais ela me pede E bota de frente, toma de lado Bota de quatro e empurra, vai O Galega é gostosa do papai Pra cima! Pra cima! Ele tá de volta DJ Juninho Corrissa Ela sabe que eu sou casado E não tá nem aí Passa dia me ligando Manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu vou querer E aí bebê, como é que eu vou fazer? Ela sabe que eu sou casado E não tá nem aí Passa dia me ligando Manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu vou querer E aí bebê, como é que eu vou fazer? Sei que você é casado Mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Só que você tá com medo Da sua mulher descobrir Foda-se, tô nem aí Foda-se, tô nem aí Passa dia me ligando Manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu queria E aí bebê, como é que eu vou fazer? Ela sabe que eu sou casado E não tá nem aí Passa dia me ligando Eu já volto Da cachoeira pro patrão Deus na frente, cê Com pra cima Amor do beat O seu cara é como o coração de mão Eu agradeço a geral que botou fé E a vencer depois que o sol expõe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé E nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que eu vivi Meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando? Que a bonzinha era só um moleque Sonhando com aquela honesta Que a PM de teto solar eu tô indo buscar Tu lembra quando? Só saía de roupa emprestada Só lava e não tinha mais nada Mas no café ninguém disse Que dá pra poder chegar E por enquanto Acredito naquilo que canto E quem sabe um dia me encontro No destaque do lado da preta Grande apresta O sonho é grande Meu irmão que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história já vai ser espelho Pro menos sonhar Luqueçado 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 Eu sou o Japãozinho da cachoeira Meu patrão O brabo dos paredão Essa banda não vê no Instagram Sabe aquela tua amiga que faz história e cabuna Avisa pra ela que hoje eu tô na vissura Se brotar no barraco O Japãozinho machuca É putaria Sacanagem Luqueçado Juninho Botar com pressão Só que tudo na minha vida Já ela tem Não É o Japãozinho da cachoeira Meu patrão O brabo O brabo dos paredão É o Japãozinho da cachoeira O brabo dos paredão Ela girou a minha conta Deixa eu zerrar Amor no bico Ela girou minha conta Tá querendo picos Gastou tudo que eu tinha Meu cartão tá sem limita Tô desesperado E o caso é sério Eu me apaixonei pela profissional do sexo Como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher E voltar a casar pro bar O bar pro cabaré E como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher E voltar a casar pro bar O bar pro cabaré É que ela senta gostosinho Faz bem gostosinho Faz bem gostosinho Ela tem um talentinho É que ela senta gostosinho Faz bem gostosinho Faz bem gostosinho Ela tem um talentinho É que ela senta gostosinho Vai, senta gostosinho Senta gostosinho Ela tem um talentinho Pra cima! Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Amor, me dá uma segunda chance Você melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes Mas ainda é forte o bastante Para ter você comigo Tanto você estou no paraíso Eu olho pro céu e vejo a noite passando Assistindo pra dizer que estou tentando Eu acho que sou muito novo pra amar Mas a idade não é força Quando você gostar de alguém É o rapazinho da cajuíra Meu patrão O braço dos palidões Daquele jeito Pra cima! Eu briguei com a mulher E caí na farra Parei no portão dela Loucão de madrugada Calma aí amor Meu seguidor tá brava Dá uma secada Que a tua raiva fácil Eu briguei com a mulher E caí na farra Parei no portão dela Loucão de madrugada Calma aí amor Meu seguidor tá brava Dá uma secada Que a tua raiva passa Tava eu de madrugada No ônibular dele Bateu no meu portão Pra nós dois Tadeu uma maço Foi só sentada com raiva Sentada com raiva Foi só sentada com raiva Na plaquia Tava eu de madrugada No ônibular dele Bateu no meu portão Pra nós dois Tadeu uma maço Foi só sentada com raiva Sentada com raiva Foi só sentada com raiva Na plaquia Ó e a pose da cajuíra meu patrão Tô na voz Cabaré que eu não mando, eu fecho Cuidado na escura eu deixo Ai papai Ficou piseiro do barão Belchou, divulgação Tava sozinho em casa Tomando uma cana Um zap e um chamado Pro rolê vai dar desgrama Eu já tava brisado Disse hoje, hoje já era Vamos pegar as novinhas Eita rolê da misera Foi o uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro Duas carreiras de puta Terranha pra coelho Um viado enxerido Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Peguei um mototaxi Fui pro cabaré de tate Eu errado também Eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro Gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei No banheiro Foi o uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro Duas carreiras de puta Terranha pra coelho Um viado enxerido Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Eu moro na capital e o forró do interior Aqui não tem não Aqui não tem não No forró do interior Vai até de madrugada Nego dança a noite inteira Dança até sua regada Dança com a luz acesa Com a luz apagada Por isso o forró do baile Tá no meio da moçada E tá trazendo a novidade Especialmente pra você Eu venho dançar com o piseiro do barão Treme, 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 treme Pra cima! Treme, 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 treme Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Bora meu parceiro Jornal Cd Moral de piracó Eu moro na capital E o forró do interior Aqui não tem não Aqui não tem não Solta o pirulito E vem pro piseiro, menino Vem com o piseiro do barão Sexta-feira é de alta condição Passa o trote pro SAMU Escute com o sapatão A sexta-feira é dia de extra venga Dormir junto com o indigo Casa no civil pasquiga Sexta-feira é dia de condição Passa trote pro SAMU Escute com o sapatão A sexta-feira é dia de extra venga Dormir junto com o indigo Casa no civil pasquiga Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Jogo minha rabeta no chão Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Eu gosto Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Jogo minha rabeta no chão Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Eu gosto Eu gosto E pra fazer essa comida Amor de açúcar Bebê Vim com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida É um show Pra vir Pra botar fogo no harém Vai amiga Soga na raba Soga bem Soga na cara Dele Vai amiga E joga E joga Joga esse bundão Vai amiga Soga na raba Soga bem Na cara Vem dar nada Vai amiga Só garrafa, só que abri na cara dele Vai amiga, só garrafa Bora, bora, bora Bora, 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 bora Quero um papinho debochado, debochado Lugas, cês Tá pesadinha debochada, debochada Tão falando pra geral Por que eu vivo assim Diz que não tomo gente É que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós tá bem do chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Lugas, cês Quero um papinho debochado, debochado A pesadinha debochada Ela dá aventura Tá espanando pra geral Por que eu vivo assim Diz que não tomo gente É que paga meu boleto Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá já parada Já sei quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada Do paredão Vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vai Eu cheguei no piseiro Já parada E tá já parada E tá me contando E no paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Eu cheguei pertinho dela Vou mandar dela sentada Vai lá pra raba Nessa safada Vai no suí Alô, tchau, tchau Sei que eu faço mochazinho Não vale pra minha Olha, não pega ação É graça Vai Juninho cobiçado É meu boleto DJ E no paredão Eu cheguei no piseiro É meu boleto O sol da paredão Alô, meu patrão Que calma Supermercado Vem cá Eu cheguei no piseiro Vai Vai E tá já parada E vai Já sei quando eu ligo O paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vamos Vai E tá já parada E vai Já sei quando eu ligo O paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Eu cheguei pertinho Vou mandar dela Uma sentada Vou olhar pra raba Nessa safada Alô Ele tá de volta DJ Juninho Começado Uma de piscina Cê vê Que é churrasco Homem é trocado Saiu no balado Da sua vida Esclarela Meus aliados Pois é Essa vida É muito louco É E eu já fui Cê Não é São barulho Mandadão Que testa Nossa fé Mas se tiver mandado Volta a dia É Já na vida Pra nós Sem brezar Nessa danada Que não dura Pra sentar Por lá A tessinha Vem da pista Passarra na cara Cuida de artista Todas elas Querem me dar É o fússido Rússido É o fússido É o fússido Sempre costurado Com o rosto Cheio de dirigo Não posso fazer nada Viva a vida Desses ricos Arrasta pra cima Que eu vou te contar Seguido Nossa vida é muito louco Fiat ultrassonoro De Bragança Pará Janinho Do cobiçado Alô Ela soa demais Epinar na bunda Vem jogando assim Pro pai Vai Eita A salvinha Tá demais Epinar na bunda Vem jogando assim Pro pai Ela se garante Na sentada É bandida Da quebrada Ela se garante Na sentada Chama as amiguinhas Pra fazer a posição Chama as amiguinhas Pra fazer A moreninha senta E a rovinha senta A galeguinha senta E vai sentando Vem gostosita A moreninha senta A galeguinha senta E a rovinha senta E vai sentando Vem gostosita Olha o meu soninho Que vai tocar no paredão Alô Jorna 160 Eita Elas são demais Vai Epinar na bunda Vem jogando assim Pro pai Eita A salvinha Tá demais Epinar na bunda Vem jogando Vem Eu disse Eita Elas são demais Epinar na bunda Vem jogando assim Pro pai Eita Essas boizinhas Tá demais Epinar na bunda Vem jogando assim Pro pai Ela se garante Na sentada É bandida H2,4,2 É realmente o som, papai Acima Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô reventendo a situação Quem mandou escolher a farra Eu parei não Eu tô chegando Prepara seu coração Vai Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Chama Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar E vai ligar Chama, papai Cê tá achando Que eu sou chique Mas chega agora E depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô reventendo a situação Quem mandou escolher a farra Eu parei não Eu tô chegando Prepara seu coração Vai Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai Vai achando Que não vai doer Que vai ser molezinha Esquecer Se prepara Que tu vai sofrer Chama Vai Quando a malada acabar Quando o teu pó repassar Quando a ressaca De saudade Implorar por mim Só não esquece Que eu te avisei Que ia ser assim Vai Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no colchão Fazendo Fazendo dom 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 Boja papai Sua banda é? É nosso teclado papai Segura a pressão dos varelois aí Arões apisadinhas Pra tocar seu coração Tô com saudade De beijar você toda E fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também dá Conheço de longe sou já Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então cê tá danada Então cê tá danada Tô com saudade 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 E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele estou Sapato e a história no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um beck nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver por rolar no chão No caminhão cê vem enrolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vejo Rolando um beijo em seus braços Eu vou larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vejo Eu quero ser um beck nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Bora L.S. estado de vaquejada Bora o vovô da Taupe Vence Bora Luz Bora Luz Por lá quero ver por rolar no chão No caminhão cê vem enrolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vejo Rolando um beijo em seus braços Eu tô sorrindo, larga tudo e vem correndo Obrigado Deus Criador do Universo Obrigado Povo do Pará Obrigado Brasil Obrigado por assistir 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 Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL